Bom dia, nono ano. Como vão vocês? Boa tarde, nono ano. Tudo bem? Nono ano matutinho e despertinho. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo. Mais duas semanas nós estaremos de férias e nossas atividades de livro desse capítulo 4 está terminando. Nas próximas aulas a gente vai passar finalizando e fazendo revisões. Então hoje nós vamos trabalhar aí na página 62, 63, que é uma atividade, e na página 64 e 65. Na aula passada eu falei um pouquinho sobre esse artista da página 62, o Banskis, e hoje nós vamos dar uma lida nesse texto aí, fazer alguns comentários e fazer as atividades, ok? Vou compartilhar então a tela com vocês, para nós iniciarmos a aula, beleza? Um momentinho. Ok, então estamos aí na página 62, onde tem essa obra aí, tá? de um artista chamado Banskis, do Reino Unido. Observe a imagem abaixo. Nela há uma referência a uma famosa rede de supermercados e lojas do Reino Unido. Então olha que interessante, ele aproveitou, né, fez uma interferência aí nessa parede, aproveitou uma instalação aqui que já havia, né? Aqui ele pintou uma sacolinha desse supermercado, dessa rede de supermercados, e grafitou esses jovens aqui na parede. Muito interessante essa obra dele, ok? Qual é o elemento que chama mais a sua atenção e por que? Copia responde aí no seu caderno. E o que os personagens retratados pelo artista estão fazendo? Olha, eles estão aí numa posição quase cívica, né, que nós falamos, né, de respeito à bandeira, e na realidade é uma idolatração à questão do supermercado, do consumo, né? Então vamos lá. A conexão entre a arte e o consumo continua reverberando ao longo do tempo. Um dos artistas que trabalha essas questões é o inglês Bansky, de identidade anônima e considerado um ativista político, ele faz provocações utilizando figuras da mídia, produtos e marcas. Assim, então, como lá na pop art, no exame 60, que usava elementos do cotidiano, né, e figuras também, retratos de personagens da mídia, né, pra questionar, né, a finitude das coisas, que tudo passa, questionar o consumismo, enfim. Ainda aí, já no século contemporâneo, agora, século XXI, tem aí o Bansky trabalhando também da mesma forma, porém não é pop art, tá? Nós não podemos chamar isso de pop art, mas tem um conceito parecido, né? Parecido. Mesmo com críticas de cunho político, voltando a visão de seu público aos problemas do capitalismo, seus trabalhos espalhados por diversas cidades no mundo, também foram transformadas em objetos de desejo. Eu nunca vi isso, minha gente, presta atenção. Os pedaços dos muros grafitados por Bansky têm sido retirados e vendidos em leilão. Isso é um absurdo, né? Porque a obra é uma obra pública, como é que alguém vai lá e retira ela pra vender em leilão? Sem autorização do artista. A gente fala que grafite é crime, né? Olha só, eu acho que isso é um crime muito maior, né? Dessa forma, o que deveria ser uma arte acessível a todos, está entrando para as coleções particulares. Com certeza, ele deve processar, né? Porque a obra é pública, a obra é dele, como é que uma outra pessoa vem, retira e leva com leilão? Isso é absurdo. Mas, enfim, continuando lá. Então, essa obra aí, ele é um ativista político e faz, dentro dos temas, a sua inspiração aí pra obra de arte. Uma questão aqui pra gente responder. Atividades, leia o texto sobre o artista Bansky e preencha as lacunas com as palavras do quadro abaixo. Então, vamos lá. Aqui já tá preenchido, né? Vocês estão visualizando aí. Então, pegue o seu livro e preencha aí. A arte de rua tornou-se uma presença familiar e cada vez mais bem acolhida em ambientes urbanos, no mundo todo. O que antes era considerado vandalismo, mas ainda existe vandalismo, né? É fechar os muros, sujar os muros. Mas a arte em si, hoje, já é valorizada como uma expressão importante e é uma arte considerada arte pública. Na Grã-Bretanha, um artista que trabalha sob o nome de Bansky, dado que nascimento é desconhecido, porém ele é jovem, tornou-se uma celebridade nacional por seus estêncios na parede, mordazmente satíricos, críticos. Não é raro que uma de suas peças feitas com estêncios seja removida ou coberta por agentes públicos, muitas vezes contra os desejos de grande parte da população local. Então, a pessoa que se sente afetada pela crítica vai lá e cobre a imagem. Isso não é possível. Mas a gente sabe como é uma obra pública e como está numa parede, se não tem a concordância do dono do imóvel dessa parede aí, o proprietário pode muito bem cobrir com tintas ou com qualquer outro objeto. Agora, se a obra é feita num muro com autorização do próprio proprietário, outra pessoa não pode vir ali cobrir. Isso é invasão. Então, a obra dele realmente é uma obra que chama atenção e que desperta essa reação, uns para levar para a sua galeria particular de obra e outros para esconder, porque não quer que afete a sua empresa ou seja lá o que for. Enfim, e aí tem uma atividade. O estêncio, gente, que falou aí em cima, é uma técnica muito usada por alguns grafiteiros. Tem o grafiteiro que usa rolinho, tem o grafiteiro que usa direto a bisnago spray, e tem os grafiteiros que usa o estêncio. O estêncio, ele dá uma delimitação linear para a imagem e também permite a reprodução, copiar aquela mesma imagem em vários lugares ou repetidas vezes. Então, ele facilita nesse sentido. Nada mais é do que um molde vazado, que é feito em uma superfície, um papelão, uma superfície mais forte e é usada para fazer uma delimitação para a pintura. Então, vamos aí na atividade prática. Na obra Mastro de Bandeira, Bansky se parte de um elemento relacionado ao consumo, a sacola, para criar uma produção artística altamente crítica. Com essa inspiração, observe embalagens, anúncios de revistas ou outros elementos referentes em temática ao consumo. Escolha um e elabore uma composição crítica baseada nele. Se quiser, use a técnica do estêncio, como o Bansky. Você poderá pesquisar uma imagem para complementar a sua composição ou criar outra produção que também tenha teor crítico. Então, vocês vão pegar algumas imagens, reportar, desenhar, enfim, e produzir uma obra crítica ao consumo. Então, vocês podem escolher o produto que vocês quiserem, a imagem que vocês quiserem, para poder trabalhar com esse tema. Para fazer um estêncio, crie um desenho ou imprima a imagem desejada, depois transfira a imagem para uma superfície rígida, que pode ser um papelão, mas que possa ser recortada de modo a obter o molde do estêncio, que é um molde vazado, com papel cartão ou uma chapa de radiografia antiga. Então, essas chapas de radiografia, de perna que quebra, até as pequenininhas de dente dá para fazer. Só que as pequenininhas de dentista, elas são muito pequenas, né? Então, fica difícil para você desenhar ali uma imagem e fazer um trabalho legal. Com o molde pronto, posicione-o sobre a superfície a ser pintada e no local desejado. Para pintar, utilize um rolinho de espuma, molhando na tinta, que não pode estar muito aguada, porque se a tinta estiver muito diluída, ela vai penetrar por baixo do estêncio e você não vai obter um bom resultado. A tinta tem que estar mais grossa, tá? Fixa o molde com fita adesiva e passe o rolinho suavemente sobre ele. Espere secar e acrescente detalhes para finalizar a sua produção. Acrescentar detalhes, se você quiser fazer algumas interferências, desenhando, riscando, ou sobrepondo outras imagens, você pode estar fazendo isso. Nós já fizemos uma técnica assim, parecida, quando a gente estava fazendo gravura, não sei se vocês lembram. Nós fizemos dois tipos de gravura, né? Aquela que nós cortamos o isopor, aquelas plaquinhas de isopor, e fizemos uma, se não me engano, no oitavo ano, que a gente recortava, né? Como se fosse um carimbo. Mas a ideia é inversa ao carimbo. O carimbo, você desenha a forma, molha na tinta e carimbo. Mas também dá para fazer com a técnica do carimbo. Só que aí o livro está propondo o estêncil, porque é o estêncil mais usado nesses grafitos de rua, tá bom? Para vocês conhecerem e tentarem fazer usando o estêncil. Então, essa é a atividade aí para essa semana. Na página seguinte, continuando sobre o tema, nós temos aí um artista que trabalha com a fotografia, né? fotografando e fazendo críticas também, não necessariamente a sociedade de consumo, mas críticas sociais, nesse caso, dessa imagem aí, ao trabalho infantil. Como muitos artistas fazem fotografias, denunciando, né? A exploração infantil. Então, vamos lá ver. Nos bastidores. Como vimos, a revolução industrial mudou de modo significativo a história da humanidade. Não há dúvida dos avanços e comodidades alcançados e sentidos até hoje. Mas, nos bastidores, as mudanças sociais provocadas por elas revelam, revelavam, que os objetos de consumo e a prosperidade não eram acessíveis a todos. naturalmente, né? E com essa mudança social, com essa mudança de consumo, grande parte da população tem acesso, mas não são todos, né? E o trabalho também, as condições de trabalho também são bastante críticas. O fotógrafo Levis Hein registrou a exploração do trabalho infantil de 1908 a 1918. Então, aí no período da Primeira Guerra, né? Primeira Guerra começa em 1914, por aí. É, 1914. Então, começo do século XX, né? Que foi o boom da industrialização, das indústrias, né? O crescimento das indústrias, né? Tiveram muitas indústrias que usavam muito a obra infantil por ser mais barata, né? Nos Estados Unidos. As crianças registradas por suas fotografias parecem mostrar que o trabalho as transformou em pequenos adultos. Longe de um lar acolhedor ou das salas de aulas, as crianças capturadas pelas lentes encontram-se nas ruas, plantações, minas, minas de carvão e fábricas. Em condições de trabalhos adversas, realizando atividades inapropriadas, para a sua faixa etária e porte físico. Até hoje, né? Existem situações, sim, viu gente? Não acabou, não. As minas de carvão, principalmente, existe, de forma clandestina, tá? Muita exploração do trabalho infantil. Continuando. A pequena fiandeira no globo rotom. Augusta, Georgia, apresenta uma criança em um estreito corredor entre maquinários de uma indústria têxtil. O enquadramento corta o início da fiandeira industrial e escolhe e esconde o seu fim, de modo que a maquinária parece estender-se indefinidamente. Isso é uma proposta, um ângulo de observação do artista que dá essa sensação de que isso vai ao longe, né? Não termina nunca essa fiandeira. Isso faz a fotografia se tornar mais impactante. É possível perceber o contraste entre as grandes dimensões das máquinas em relação à dimensão da figura humana. As linhas das imagens direcionam o olhar para a menina que, embora imersa nesse ambiente hostil e com notável cansaço, não perdeu suas características infantis. Então, nós temos aí essa criança numa indústria têxtil. Olha o rostinho, que coisa mais linda, né? Então, é a exploração do trabalho infantil. Então, esse fotógrafo aí trabalha com essa temática muito importante. Também, de uma forma a criticar essa realidade do início do século XX. na página seguinte, tem uma atividade que vocês vão ter que fazer em casa, tá? Ó, nós vamos ler essa atividade para vocês entenderem, ok? Caso tenham alguma dúvida, depois vocês podem mandar via escola para mim. Levis Hein se dedicou ao gênero de fotografia documental e por meio de suas lentes registrou situações de trabalho às quais muitas crianças foram submetidas em meados do século XIX e início do século XX. em seu levantamento fotográfico a respeito do trabalho infantil, Hein produziu um volume de 5 mil imagens acompanhadas de dados completos das crianças com as condições de trabalho e salário. Então, além dele fotografar, ele observava e pesquisava sobre a realidade dessa criança. Para conhecer mais sobre a obra do fotógrafo, faça uma pesquisa e selecione duas imagens. Então, você vai pesquisar sobre as fotos do Hein e escolher duas imagens. Faça uma pesquisa sobre essas imagens, onde ela foi tirada e como é que era a situação e preencha o quadro a seguir. O título da imagem, os dados sobre criança que Hein relata e o que chama mais atenção, isso aqui é mais particular para você nessa imagem. Ok? Então, você vai estar trabalhando essa questão aí nessa sua atividade. Essa atividade aqui nós vamos deixar então para depois. Ok? Se vocês quiserem ler e já antecipar alguma pesquisa, tudo bem. Mas essa daqui é muito importante que vocês façam. Ok? Então, é isso aí, gente. Vou interromper pelo compartilhamento para dar mais algumas dicas. Então, gente, nós vimos aí que essa questão da arte está diretamente comprometida atualmente. Não atualmente, a gente viu aí pelo histórico que nós estamos estudando, e isso já vem acontecendo há muito tempo, em criticar questões sociais, questões políticas de cada época. E é muito importante vocês terem esse olhar, essa percepção da arte. Tem a arte, a arte tem várias funções, não é só uma função de representar algo, representar o belo. Ela teve esse conceito de representação do belo na Antiguidade Clássica, em alguns momentos da história da arte. Porém, hoje, século XX, final do século XIX, ela vem com outro olhar para o seu entorno. O artista, ele está mais envolvido com as questões do seu dia a dia. Então, a arte passa a ser um instrumento também de denúncia, de crítica. Na música, nós temos isso, em algumas músicas que fazem críticas à opressão, enfim, nos rapes, que fala da condição dos moradores de periferia, enfim, a arte, então, ela hoje tem essa função, esse compromisso de estar engajada na sociedade, de falar aquilo que as pessoas veem, mas não querem se sensibilizar. a arte traz isso com uma força intensa para que nós possamos parar e refletir sobre o nosso dia a dia, sobre o que está acontecendo à nossa volta, sobre o que está acontecendo no mundo, seja no mundo que vivemos, em relação às questões sociais, humanas, mas as questões ambientais, as questões políticas, enfim, o artista, ele está, é claro que ele faz um trabalho dentro da sua percepção, da sua sensibilidade, não necessariamente um trabalho crítico, mas ele também tem esse olhar crítico, esse olhar que vai fazer denúncias, esse olhar que vai buscar com que as pessoas reflitam sobre o seu tempo, sobre o seu entorno, de forma que nós possamos cada dia melhorar mais as nossas atitudes, melhorar os nossos valores, né, e nos tornar pessoas mais dignas, né, respeitar mais o próximo, enfim, esse então é o comprometimento da arte atual, no Brasil tem vários artistas que trabalham dentro desse contexto, tá, e que são artistas conhecidos e renomados não só no Brasil, mas fora do Brasil também, assim como o Vicky Moniz, eu mostrei a obra ali pra vocês e tantos outros. Então, gente, por hoje nós vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham apreciado a aula, que vocês realmente se empenhem em fazer uma boa tarefa, fazer com uma consciência crítica, pensar sobre o assunto, não tentar fazer qualquer coisa, mas fazer alguma coisa bem consciente, né, no ano, vocês estão a um passo aí do ensino médio, e o ensino médio vai exigir de vocês muito mais dessa consciência crítica nos seus textos, nos seus desenhos, pode ser que vocês tenham menos aulas de arte ainda, porque, infelizmente, né, nós temos aí uma restrição das aulas de arte, o que eu acho um absurdo, porque a arte é uma matéria extremamente importante, cultura é muito importante, né, ela retrata, o nosso dia a dia, ela retrata a nossa vivência, o nosso espaço, enfim, a nossa história, mas vocês vão ter aí um ensino médio que vai estar exigindo cada vez mais que vocês tenham um posicionamento crítico em relação a tudo que vocês são e fazem e ao mundo em que vocês vivem. Então, capriche, façam um trabalho bacana, tá? Um beijo no coração, uma boa semana e até breve. Tchau, tchau.